Beleza, a gente ativou essa torre aqui, agora a gente tem que voltar para ativar a outra, para depois a gente confrontar a imperatriz, ter audiência com ela né, quebra filho! Aí quando a gente tiver audiência com ela, a gente vai estar salvo, o Dahaka vai parar de perseguir a gente e a gente vai ter mudado o nosso destino, né? Então bora ir aqui, subindo... Oh, é você. Você parece surpreendida de ver a mim. Surpreendida apenas por que você insistiu em prolongar o inevitável. Por que você me ajudou? Eu não sei. Eu acho que me lembra porque você me lembra da empressa, ou quem ela poderia ser. O que você quer dizer? Como você, ela conhece seu próprio destino. Ela viu isso na timeline. Mas onde você lhe 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 lhe. Ahem. Ahem. Caraca. Caraca. Que bugue, mano. Você não tem muito tempo. Que que é isso, mano? Que jogo bugado. Até que é de cinema. Meu Deus. Calma, deixa eu ver se o áudio da live tá normal, que eu não vi ainda. Eu ganhei mais uma espada. Eu nem li, né? É verdade. Não tem como... Não, não tem como. Achei que tinha como interagir com ela. Tá vendo que tem uma entrada ali embaixo? Aqui, ó. E a gente vai ter que descer lá. Que lá é um bagulho secreto, se eu não me engano. Então, vou ativar isso daqui de novo. Ah, não ia dizer que não. É... Isso. Tá, eu vi que o negócio lá embaixo ativou, né? Ainda é... É possível passar lá agora. Né? Chegar mais a ponto pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Agora dá pra ir pra lá. A gente tem que chegar ali. Como? Eu não sei. A gente vai descobrir agora. Eu sei que tinha que pular aqui. Sem morrer. De preferência. Quase que eu morri. Quase que eu fui de berço. Pronto. Ok. Agora... A gente consegue pular aqui? Aposto que não. Aposto bem sucedida. Tá. Então é pra vir pra cá. Não tem outro lugar. Ah, é aqui. Ok. E agora? Eu tô vendo que tem um negócio ali. Pra ir pra lá? Talvez? É isso mesmo. Beleza. Então agora é só vir pra cá. E achamos mais um segredo. Eu não fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu fui burro. Eu muito burro. Nossa senhora. Idiotamente burro. Pior que se eu morrer aqui agora... Tá. Aqui. Passei. Beleza. Pá. 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 Hum. Ah, mano. Como é que eu passo aqui? Eu tenho que ir pela parede, cara. Agora vem a parte difícil. Opa. Calma. Deixa eu bater no chão. Aí. Nossa. Quase. Pá. Pá. Noia. Calma. Eu tô vivo. Passei. Passei. Não. Tá bom. Se eu passei, tá bom. Aqui. Mais um perigo de vida. Vamos lá. Ok. Segundo. Eu não sei quantos são ao total, cara. Eu sei que são mais de... Mais de cinco. Eu acho que são dez ou oito. Não sei. Beleza. Pegamos mais um perigo de vida. Mas aqui é a terceira espada, né? A gente tem a quarta ainda, se não me engano. Tem que pegar tudo pra liberar o final verdadeiro, cara. Não posso me esquecer disso. Né? Agora como é que eu faço pra voltar? É a questão. Ah. Por aqui não é. Ah. Tem como pular aqui. Pronto. Foi resolvido. E a Caelina fica aqui. Nossa. Ninguém viu, né? A Caelina fica aqui. Tá. Mas aqui foi o lugar que eu já vi? Ih, rapaz. Eu acho que é, hein? Calma. Vamos ter certeza quando a gente chegar lá, né? É o lugar que eu tava. Putz. O lugar que eu tenho que ir é o outro lado, mano. Que isso, câmera? Nossa, câmera. Calma. Levanta. Senão você vai morrer daí. Nesse aqui. Ah, tá. Se ele morresse aqui, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Será que é esse? Não faço a menor ideia. Tem como... Nossa, cara. Eu sou muito burro. É só fazer isso. Nossa, cara. Eu sou muito burro. Meu Deus. Pronto. Foi resolvido. Tá, e agora? A gente pula. Tô aqui em cima. Ah, tem um barro ali, ó. Tá, eu acho que pra lá não tem mais nada secreto, não. Certo. Acho que essas... Artwork aqui vai servir de nada, mano. Nossa. Quase que eu caio. Vou pegar essas areia aqui, que agora eu tô precisando. Essas armadias são difíceis de passar, mano. Uits. Calma. Beleza. Beleza. Passamos. Pegar mais areia aqui, que é bom. É sempre bom ter areia. Ainda não? Fácil. Fácil. Extremamente fácil. Tá, agora só tem que pular pra cá. Isso. Pronto. Agora a gente salva. Salva aí, filho. Tô louco, filho. E aí, Max? Como é que você tá, mano? Como é que você tá, mano? Tô louco, filho. Live zone de novo. Mas o seu pai tá maluco. Fiquei viciado em fazer live, mano. Fazer live é bom demais, mano. Que isso. Tá, essa torre aqui é o cão, mano. É o cão. Vamos demais. Ô, Max, quer ver um negócio? Se desinscreve no meu canal e se inscreve de novo. Você vê um negócio da hora. Se desinscreve no meu canal e se inscreve de novo. Pra você ver. Parabéns pelos 500 inscritos, mano. Ô, que isso, velho. Parabéns. Parabéns. Obrigado, velho. Obrigado, Max. Daqui a pouco você tá chegando. Você quer sair mais rápido que eu, pô. Se você tá me deixando com vontade de fazer live também. Faz, mano. É bom gostosinho, mano. Interagir com o pessoal. Agora eu fui agora. Eita. Pronto. Pronto. Segura aí pra mim. O que é isso? Oh! Uma vida normal! A vida normal! Não! Eu estou cansado disso! Não! Eu vou te ajudar! Com chute, isso mesmo! Ai! Ó, lembrando que o jogo tá no hard, hein? Lembrando que o jogo tá no hard Beleza? Tem que bater nele Filha da puta, ele me pegou Calma, deixa eu voltar no tempo Aí Ah, mano, mentira Tá, não, beleza, eu aceito, eu aceito Errou Errei também Venha Errou Que isso, mano? Calma aí, Max Já leio seu documentário Tá difícil aqui, irmão Ah O cara me jogou pra... Narnia Vai, bate Aqui você fica dando pirueta, bate normal, cara Bate normal Bate normal Buchecha Vai, vai É Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que mal, seu cabeçudo! Ah, velho! Pegou! Beleza, foi! Desviei? Ah, qual é? Eu desviei, mano! Filho da puta, mano! Ae, desviei? Nossa, mano, tá um golpezinho! Deixa eu pegar uma areia aqui Olha a câmera! Oh, Max, olha isso, a câmera! Olha a câmera, Max! A câmera bugada, olha! Eu não vi ela, não, velho! Explode o negócio burro! Vou morrer! Nossa, eu tô quase... Ele tá por um golpe, aí eu também tô Nossa, como que não pegou o golpe dele? Morrer! Não, eu não vi ela! É, eu não vi ela! Ah, que mal, vou morrer! É, eu não vi ela! Não, eu vi ela! Ah, é... Filha da mãe! Eu fui pro lado errado! Ae 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 Calma Ae 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 Acabei com ele Ae 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 A A A Ae 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 O que é que eu ativei? Olha só, tinha segredo aqui É isso Tá, pra cá Só tem isso Não tem mais nenhum secrets Vou ativar então Essa torre aqui é a mais chata que tem É porque só tem duas Então Salvar o jogo Sempre bom Apertando, botou errado Acostumei com o Silent Hill Beleza, vou salvar Salva aqui mesmo Nossa, esse daqui é um inferno Eu nunca vi esse tipo de mecanismo de clockwork É como se a torre toda É uma máquina tremenda Mas por que propósito? Eu pergunto Nossa Nossa, já esqueci o que ele falou Mas ele falou tipo Que eu nunca vi um Uma clock tower Torre de relógio tão grande como essa Que é maravilhoso, etc, tal e tal Eu não entendi muito bem o que ele falou Eu esqueci pra falar a verdade Eu sou muito ruim E psicopata Calma Calma Aí, agora foi Ah Ah, bicho novo Esse bicho explode, mano Que bom Que bom Que esses bichos aqui são fraquinhos Esprende os outros aqui são mais fortes Acho que eu devia ter vindo nessa torre primeiro Porque ela é mais chata Mas só que tem uns bichos mais fracos, né? Segura Toma Quer segurar mais? Segura Uai Ô Max Você viu isso? Agora você vai se segurar Uai Se isso não é bug, eu não sei o que que é Vou pegar essas areia aqui, que areia é boa Tá Tem que pular nesse pau aqui, né? É isso mesmo Ué Dá pra pular no pau, não? Vou tentar de novo Não Não, não é pra pular no pau Ok Ah, eu acho que é pra pular nesse pau aqui Calma, deixa eu ver esse movimento que ele vai fazer Ah, foda-se Que? Que bugado esse jogo, mano É, é só pular aqui Fica em pé aqui, beleza Filha da... Que? Vai de novo pra você ver Fica em pé Como é que você falou aqui No privado Que ele tentou, mas não conseguia Agora vai ficar 5 minutos Só funciona com inscrito novo Véi Deixa eu ver se eu consigo tirar esse negócio Esse som do chat Que esse negócio é meio chato mesmo Deixa eu ver se eu consigo Hum, tá fazendo a gostosa Opa Apareceu aqui Alguém se inscreveu aqui, pô Esse negócio de esperar 5 minutos é meio chato, véi Né? Beleza Consegui Se eu morrer agora fica bem Acho bom Ô caralho Tá Tá, tem um negócio que tá subindo e descendo aqui Ah, é um... Um pau de ferro, véi Um já em cima do pau de ferro Beleza Ah não O bicho que explode Vai sair de perto dele Pronto Pronto Mano, olha a sombra dos bichos, véi Toda bugada A égua desaparece, mano Ai Nossa Olha o tanto de vida que ele arrancou, véi Com uma explosãozinha Você tá é doido, mano Vai meu filho, pula na alavanca aqui O que que eu fiz? Ah, puxei a plataforma pra cima Nossa, que bosta Pula Pula Meu filho, pula Obrigado Ah não, mais bicho que explode não Chega, tá bom, tá bom Nossa, eles arrancam muita vida, mano Calma Calma Deixa eu ver se ele morre assim Beleza Explode, explode, explode Explode longe de mim, né? Obrigado Tá, tem que subir aqui Onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Tá, pra cá Agora pulando aqui Beleza Já tô vendo um bagulho secreto ali, ó Ia falar segredo Calma, tem como vir aqui pro baixo? Botei pro chat, graças a Deus, mano Não tá aguentando mais falar sozinho Falar sozinho é chato Ele colocou como mod do chat, galera aí Ô mano, agora não vai dar não, véi Porque eu tô transmitindo como... Pegando a tela inteira, né? Porque esse jogo é bugado E aí o pessoal vai ver a tela do meu canal e tal Aí é complicado Uma vez a informação lá Se bem que eu acho que tem como tampar Pera aí, deixa eu ver se tem como tampar Voltamos pro jogo Tchã Eu nem sei pra onde que eu tô indo, véi Você salvou o link do clip, né? Ih, salvei nada Você nem clipou, pô Você nem clipou? Ou clipou aí, eu não vi? Oh Oh Se eu mandar de novo aí, eu salvo, mano Se você tiver, né? Qualquer coisa você me manda no WhatsApp, se você tem? Ah Tá aí, valeu Max Esse clipe vai ser bem usado, cara Ou não também, né? Vai ficar ao seu critério Essa lava tá com delay monstro, mano Não sei por que que tá assim É pra tá com menos delay, não com mais Ah Ah não, bicho que explode Segura aí pra mim Ah, mano O jogo não vai fazer isso comigo Clipei a parte que você falou que eu sou um deuso Posto no seu canal Eu nunca falei isso Eu nunca falei isso Nem vou falar, cara Eu não falo mentiras Que? Mas eu bati no bicho Aí Vai Bicho piruleta Olha lá, tinha as caixas e pula Olha que botão gostoso Esse bicho é chato, velho Tá, peguei a mãe Peguei nada Sai daqui, bicho Sai, bicho Nossa, sou muito bom Pá Paraparapapá Nossa Deixa eu ver que parte que tá na live aqui Que eu tô perdidinho Nossa live tá uns Uns 12 segundos atrasado Meu Deus Tá muita coisa Não era pra trás tudo, não Ai, não Bicho de inferno Que que eu falei? Vai pra trás, vai pra trás Aí Aí, beleza Consegui Johnny fucking Johnny boy Ai Aí, fio Depois tem que fazer uma live Jogando SPC Com Time and Breach Até zerar É bom Que nós tudo joga Mano, nunca ouvi falar Eu vi que você gravou esse Esse jogo aí Não é o que? É de medo esse jogo, né? Um gozinho Five Nights Só que Five Nights é menos Não é isso? É que eu peso a live, hein? Minha presença é muito densa Ah, é É porque tá muito gordo Só se for, né? Não levanta da cama pra nada Só fica o dia inteiro com o dedo no cu Ui, meu pai Quase Não dá uma aflição passar por esse negócio aqui? Olha se não dá uma aflição SCP mesmo Ô, carai Mano, essa câmera, velho Ah, eu tenho que subir em cima Nossa Moleque, eu sou muito G Ô, Max, passando uns negócios errados, cara Ué, que isso Ué Caralho, eu tô digitando tudo errado Seu rapo fio Ué, como é que eu chego ali? Ah, tá Nossa Mas Sua presença é errada, né? Não tem isso Tô brincando, Max Ué Ué Ah, tá Aquele lá pra voltar Enfim, vou salvar aqui Ô, Max, você levou um tiro na abril? Bebe água Fica 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 safe Sua barriga vai costurar sozinha Ah, então você armou uma embossola? A gente tá de nada, cara Não tem isso Esses Digo É Tem um tiro em casa Não tem uma embossada Não tem uma embossura Não tem uma embossura Não tem uma embossura Vamos dançar agora! Primeiro, eu acabei! Água pra aguar! Faz sentido! Concordo plenamente! Mano, olha esse rockzão! Esse rockzão é bom, hein! Ah! Eu me matei! Ah! Ah, que legal! A Kate C não deixou! Sobe aqui... Pega na corda... Beleza! Não, para eu não! Deixa eu! Não, para eu não! Deixa eu! O que você acha? Ele é muito Nutella, cara Tô brincando, Caber, não leva a sério não, hein Ué, tem bicho aqui? Ah, tem Ah, merda Mano, os bichos dão tanto dano no hard, mano E aí, vô Mano, eu tô falando que Caber, é difícil entender ele Ele quis dizer vô, tá? Eita, eu não sabia que fio era sua vó, Caber É pra ser vô, mano É fácil, é só jogar, é não morrer Entendi Faz sentido Quebra o negócio Ah, não quer quebrar Deixa eu beber a aguinha Pior que vocês escutam eu bebendo água, né? Eita Porra Porra Essa fera aí, meu Bota um tempo Eu falei que era vó, Max? Por que eu tenho as ideias erradas aí, mano? Ui, pai Faz sentido, o filho só sabe morrer no joguete Ah, mano Eu voltei no tempo Não contou, não Ei, meu Deus Agora contou Nossa Ó, Max Onde é que eu tô indo? Bota o X1 Free Fire pra decidir isso, fio Só capa Só caspa Só caspa Ah, nem ferrando que eu venho aqui Só pra pegar um segredinho de bosta Nossa, eu perdi toda a minha vida, cara Odeio quando ele pula assim, mano Mano, olha essa câmera Psss 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 Desviei Ah, não Ai, quase Calma Eu tenho uma ideia melhor Não tem não, não tem não, não tem não, mas deu certo Cala a boca Ué Não Não tinha aparecido no bicho atrás de mim, ó O filho não sabe de caspa Só fio ruim de caspa Pô, mano O cara tá com caspa aí, mano Ô, Max, eu vou te dar um clearman do Cristiano Ronaldo Você vai gostar, cara Só leva mesmo Nossa, quase que eu morri de novo De burro Não, porque eu sou burro todo mundo sabe, né Se não é muito difícil De perceber, não Vai nadar, vai Vai nadar, vai Aí, ó Calma Passou Pulou Pulou Aí Vou ver Eu me matei Eu sou muito idiota, mano Vou virar atilheiro assim Sem caspa, né Mano, me dá mais areia do tempo, pelo amor de Deus Meu Deus Não deu Tô ferrado Meu Deus Fugiu isso pra quê? Fugiu isso pra quê? Ah, tá Entendi Quase que eu caí Ah, fio, lembrei Lembrou o quê? Ah, vai cagar, KB Vai cagar, mano Ai, cara, que susto Ah, mano É minha vida Não dá pra... Não, não dá pra... Não... Fugiu Franguinho co-a-cocó Isso mesmo Morri Mano, o bicho me deu dano de novo Filha da puta Não, vou voltar no tempo Ah Friday Night Funk Ué Cadê o bicho? Ô, velho, clipa isso, clipa Olha isso, mano O bicho tá dançando lá Ele meteu no passinho, olha lá Nossa Tem que gasgar aí, velho Olha isso, chat Mano, que jogo bugado, velho Adivinha de quem que é esse jogo? Bugsoft, né? Tem que ser Ah, tá Esse aqui o maluco já apertou pra nós Então é isso Vou seguir, então Sambando Não, sambarilo Eu imagino que sambarilo seja alguém que Esse sambar O que eu não conheço Ai Cai, cai, cai Ah, filha da mãe Não posso levar dano não Tô corredido Ok Bate debaixo das pernas dele O príncipe da bosta Mano, ele não vai pra trás do bicho Vai Olha lá, mano Então vai, bate, bate Bate, bicho Pronto Agora você tem que acertar a perna dele O príncipe Morri Ah, ele muda o golpe Ah, ele muda o golpe, mano Vagabonde Pronto, caiu Sobe Toma, toma, toma Ah, eu fui pro lado errado Morri Passa Passa Debaixo das pernas Ok Desviou Não tem problema não Mateu na outra perna Caiu, beleza Agora é só não ser burro Duas porradas Ok Desviou 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 Beleza Bom, filho Quase que não dá Aí assim Ae Beleza Matei Eu só conheço mesmo ele, é só. É, achava que vocês gostavam dele. Por que que eu tava lá no servidor então, se você não interage com ninguém? Tipo, eu também não interajo, né? Mas eu interagia. Por onde tinha o tempo. Nossa, esse rockzão, olha. A mentira que não vai ter nenhuma areia aqui pra mim. Qual é, cara? Ah, olha só o que eu tava esperando ali. Essa moça é brava. Tá, eu acho que pra cá a gente não pode ir ainda não. Se eu não me engano. Eu acho que é a mesma. Esse é o seu passaporte primeiro. Ah, eu posso tomar água aqui, hein? Beleza. Assamo, 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 chamamo, alano, pronto. Tá, é pra cá, meu. Ih, eu acho que eu fui pro lugar errado. O Max joga Pokémon no Discord? Ah, mano. Ele nem entra no Discord, esse vagabundo. Ah, mano. Eita. Ah, tá. Pra pular normal. Tipo, eu também não tô entrando mais no Discord, né? Só sábado e domingo. Mas pro bom motivos. Eu trabalho. O Max não trabalha. Ah. Não é, Max. Ah, ele saiu, não é verdade. Foi pegar um lanche. Duvido você bater de novo, duvido. Então vou nadar, então, vai. Vai, vai lá nadar. Vai ver Jesus lá, vai. Vai ver Jesus. Pronto. Voltei. Eu não jogo não, man. Eu trabalho com o YouTube. Ah, trabalho, assim. Tô brincando, Max. Que isso, cara. Você sabe que eu não falaria essas coisas de você. Eu sou um vagabundo. Você nem pelo um saco tem, menino? Como é que você vai ser vagabundo? Talvez você tinha algum segredo aqui. Não tem, não. Ui, pai. Passei com isso, foda-se. Jesus! Nossa senhora, eu joguei muito. Morri. Também que eu posso voltar no tempo. Beleza. Fio, quando pegar um car, vai ter que fazer o calvão de cria. Beleza. Só se você me dá um... Deixa eu ver. Se eu me dar mil reais no Pix, eu faço. Tem que ser mil reais, hein? Porque calvo, seu pai já tá, tá ligado, né? Tu não viu ainda a minha bola? Ih, rapaz. Não quer ver, não. Sai fora. Sai fora. Oxe, por mil no Pix, eu até faço o calvão de cria. É porque eu já sou calvo de cria, né? Tô falando que eu vou fazer cosplay do Vegeta. Vocês não estão acreditando, mano? Esse aqui não vai ser, quer ver? Puta, que pariu. É sempre o último. Esse aqui é um saco. Eu duvidaria, o Fio, jogar... Fav... Fav... Fav Night Funkin versus QT. Eu não, mano. Eu não consigo jogar nem normal, se você quer que eu jogue contra o QT? Fica bem melhor contra o palhaço doidão, tá? O trick. É verdade, né, Max? E o vídeo lá que você gravou comigo? Nem foi, né? É um vagabundo mesmo, esse Max. Sem vergonha. Eita. Nossa, eu acho que vocês ficaram cegos agora com esse brilho. Tá, agora a gente tá no passado. Nem lembro, filho. Caraca, mano. Você não lembra de mim? A gente gravou um vídeo de FNF junto. Ia falar FNAF. Não, mas de FNAF a gente gravou também. Ô, Bucê. Calma. Como é que eu vou fazer? Ué. Como é que eu passo? O que eu faço pra passar aqui? Ô, gente. Deixa eu avisar vocês que a live vai durar muito hoje, não, tá? Manhã tem que acordar cedo. Vai ter umas nove horas. Por aí. Nossa, eu tinha que fazer isso, caracolos. Quase que eu tô indo. Mais ou menos. Só até umas duas manhã dessa vez. Dava até uma da manhã. Realmente é tênis. Caraca, Max. Você quer me ferrar, hein, cara? Vê se quando eu acho que você não gosta de mim, cara. Quê? Ah, tá. Tem que pular aqui. Ih, o cabeça aí da live. Que incrível. Cabeça, tá aí? Quero lhe transformar em streamer. Ué, eu já sou. Quer dizer, não, né? Eu não sou nada ainda. O cabelo foi de berço. É, infelizmente, cara. Perdemos num guerreiro. O cabelo é gente boa, mano. Só que ele é... Sei lá, ele fala uns negócios esquisitos. Mas aí a gente boa, mano. É o moleque do coração bom, tá ligado? Ô, filho, saco. Vou ficar aqui? Aqui vocês não me dão, mano. Nice sons. Tá, pra lá não tem como ir. Então tem que descer pra bandeira, mano. É tipo você, Max. Você fala uns negócios estranhos. É esquisito. Feio, bagané. É emo. Vixe, Max. Você é bonitinho. Você é arrumado. Arrumado. Pra não falar que tu é feio. Você é arrumado, vai. Ué. Lá, a banca não gira. Sou perfeito. Não sei onde. Não sei onde. Mas eu não sei onde que eu tô indo, tá? Só tô seguindo pra onde que o jogo quer que eu vá. Porque eu acho que é pra cá. Ah, tem que explodir ali com os bichos. Nossa. Calma, deixa eu vir pra cá. O que é o que é o Mãe? Não sei onde como é que é que o jogo quer que eu vá. Como é que o jogo quer que eu vá? Apenas o jogo quer que eu vá. O que é o Mão? O que é que ele vai? Apenas o jogo quer que eu vá. Aparece. Atenque-o agora! Você está indo para a lagoinha. Pode ser. Que cano? Cano do Mortal Kombat? Filha da sina sana! Segura para mim. Pronto. Caralho, que susto! Mano, eu vi uma sombra bugada ali. Eu não sabia o que era. Eu levei um susto. Não ia me ajudar. Mas eu não estou indo para o outro lado. Tente usar o inimigo para explodir a porta. Vem inimigo. Sua! Seu! 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 Eu não sei o que você está falando hoje, velho. Peraí. Dá um pulvão. Pula aqui, ó. Isso. Ô, gente, você tem que me ajudar. Pula aqui, ó. A encontrar segredos. Porque para pegar o final verdadeiro, eu tenho que pegar todos os segredos. Mais a espada secreta de água. Eu acho que é isso, Water Sword. Eu acho que é isso. Então, se vocês venham em um lugar muito secreto aí, vocês me avisam. Entendeu? Joga Mortal Kombat, então. Não, cara. Eu não vou jogar Mortal Kombat. Eu não gosto de Mortal Kombat. Eu acho Mortal Kombat meio meh. Tá ligado? Putz, então vai ter que se contentar com o final padrão do jogo. Não, não é o final padrão. É o final bosta. E, tipo, a história do 3 depende do final verdadeiro do 2. E o 3, o The Two Thrones é o último, né? É o último da série Sands of Time. Aí depois tem o Princess of Persia de 2013, se eu não me engano. Que foi pra PS3. Aí depois tem mais um Crystal Purge que foi um fracasso total, que é muito ruim. Nossa, ele é horrível mesmo. Eu já joguei. Eu gosto de MK, é daorinha. Sei lá. Não, mano. Eu não tô falando que tipo, o jogo é ruim. Tô falando que eu não gosto, tá ligado? Não tem nada demais você gostar, não. Fica à vontade pra gostar, pô. É que... É... Eu gosto mais de jogo antigo, sabe? Ou então jogo online. Fio é velho mesmo. Só porque eu não gosto de Mortal Kombat? É... Pô, mas ninguém gosta de mim nesse chat, mano. Que isso? Que? Levanta, príncipe. Mano, ele tá bugado! Meu Deus. Mano, ele não tava levantando, mano. Tá apertando o botão e ele não levantava. Vai. Vai. Vou fazer assim pro... O bicho não me atacar, mas ele me atacou de qualquer jeito. Vai. Pronto. Explodiu. Mas... Mortal Kombat é velho, doido. Então... Então o que, mano? Ô, KB, pelo amor de Deus. Fio. Fio gosto de jogo velho como ele. Mas eu não gosto de Mortal Kombat, doido. É, eu de Mortal Kombat. Mano, eu não tô entendendo mais nada, velho. O 11 foi o melhor. Sei lá, mano. O 11 não é a mesma coisa que o 9 e o 10? Só que com personagens antigos. Ainda não? Tá, pra onde é que eu vou? É, por aqui mesmo. Ah, tem como subir aqui em cima. Ah, não. Tem uma plataforma aqui. Beleza. Onde é que eu tô? Não, ele é mais bonito. Ué, é a mesma coisa, só que mais bonito. Nossa, quase que eu tomo no meu... Brinks. Ah, tá. Agora é só pular, né? Não, não é só pular. Deixa eu botar no tempo. Uma preguiça de esperar. Aí eu subi. Ah, vou esperar. Vou girar agora. Mais ou menos, sempre muda um pouco da mecânica e o gráfico. Da hora é os personagens crossover que aparecem, tipo Jason e Freddy Krueger. Mano, o Jason é da hora que apareceu, velho. E o Leatherface também, né, mano? O que que eu faço? Entendi. O que que eu faço? Ah, tá. A porta ali abre. Ah, só aqui. Tá, pulou. Ah, isso não foi eu batendo na minha cara, tá? Sim, esse foi o 9. O do Freddy Krueger é o 9. Ô, gente, vocês vão me desculpar, eu tenho que passar essa parte aqui, vai demorar, né? Mano, ele não pula. Obrigado. Puta que pariu, mas você é burro, hein, príncipe. Que força, bota no tempo. Príncipe do meu saco, esse príncipe aqui. Beleza. Agora é só não errar o pulo. Eu errei o pulo. Eu errei o pulo. Hoje foi o rabo. É o exterminador do futuro. Max, traduz. Tô vendo que tem uma parede que dá pra quebrar aqui, hein. Quer dizer que é um segredo, talvez? Eu defendi com a espada nas costas. Quem? Eu tava defendendo. Ô, cara. Oh. Topa o pau! Cala a boca! Tome. Receba. Ah, mano, mais bicho que explode. Ah, é verdade, é pra eles explodir a parede, né? Faz sentido. Você não é suficiente. Esta máquina deve ativar a torre mecânica. Eu preciso encontrar um portal. Eu acho que qualquer desastre que este lugar ainda não vem a passar. É a Melina. Max está 2. Não entendi. O Homem da Alga? Quem é esse Homem da Alga? Ah não, mulher não. De novo não. Chega de mulher, cara. Vai nadar lá, vai. Receba. 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 Receba de novo. Receba. Receba. Ah mano, o cara me bate no meio do contra-ataque. Que bosta. Não, eu vou botar um tempo. Rain e Melina, eu acho. Melina? Não sei quem que é Melina. É expansão mesmo? Não fiquei sabendo se é expansão não. da LC, né? No caso. Ah é, teve o Predador e o Alien. Sim. Isso aí eu estou ligado. O Fatate do Alien é mó da hora, velho. Não é o Fatate do Alien que ele abre o bicho e vomita dentro dele? Tem uns negócios assim. O Rain aparece em alguns, mas não lembro. O Rain, se for o que eu estou pensando, ele aparece no Armageddon. E... Eu acho que no 9. Ele aparece no 9 também, não aparece não, Rain? No 9 ou no 10? Não lembro. Ah, mais mulher. Ah, morri. Mulher dos inferno. Aparece agora, quer ver. Pronto, morre. Mata de novo pra você ver. Mata de novo pra você ver. Nossa, Clars. O 9 foi Kratos, o Fred é não sei o resto. Rain no 9, Alien Predador no 10. E no 11 foi o Leatherface, o Robocop e o Rumble, não foi? E o Seminador do Futuro foi no 11 também, não foi? O Seminador do Futuro? Sim. Sabia que tinha esse Terminador do Futuro, só sabia em qual. Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu vou? Não entendi. Não entendo, não entendo. Não compreendo. Ah, acho que entendi. Tá vendo que tem um negócio que tá abrindo e fechando aqui, ó? É, ó. Abriu. Agora eu vou. Fechou. Não é isso. Nossa, é velho. É... É... Depende. Eu sou novinho. Acabei então? Nossa! Ah! Nossa, tinha um negócio secreto aqui. Pô, Max, o que passou que eu não vi o negócio, velho? Abrindo e fechando, né? Ah, qual é, Max? Mas só pensa em ver esteira, velho. Ah, não. Duas mulheres. Mulher é o nome do inimigo, tá? Faz-se! Deixa eu diminuir a velocidade do tempo pra matar as duas. Aquelas ficam dando essas piruetas, mano. Eu não consigo atingi-las. Aí. Pronto. Ah, não. Chega. Tá bom. Nossa, as mulheres são um inferno, velho. Vai encher o saco de outro, vai. Sai. Show. Onde é que tá a arma dela, velho? Flutuando. Jogaram em Mortal Kombat 9 em Lan House. Phil, tu não é novo, é velho, vô. Qual é, cara? Eu sou novo, mano. Ela quase morreu com um golpe, só. Mano, eu vou tentar bugar. Hum, será que eu vou conseguir? Não, peraí. A câmera não se mexe, tá? Calma. Ah, não dá pra acertar mais ela. Ah, enfim, deixa ela aí. Machista. Machista até o pai. Eu não sou machista, não. Você me respeita. Morri. Mexa. Aê, foi. Aê. Ai, 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 ai. Eu achei que eu tinha morrido. Não morri. Eu sou bom. Ô, caçaço. Não, se eu morrer aqui... Ah, tá. Nossa, eu tenho que fritar esse monte de gente Tenho que usar o poder roubado Mesmo assim não morreu todo mundo Morri Mata a mulher, vai, mata a mulher Tem que matar a mulher O padre vai ser orgulhoso Estou falando que o especial da comum não tem nada a ver Mas nem sei quem que é a turma É do Street Fighter, não é? Pronto Qual é, mano? Essa areia dela tá bugada Qual é? Mas tudo bugado esse jogo, que bosta Jogo bugado, mano Jogo todo bugado, mano Bug Soft Fazendo bug de qualidade pra você desde 1930 Selo de qualidade Bug Soft Aqui nós fazemos bugs de qualidades Mano, só queria beber uma água Quebra o cabeça Joga Metal Gear Rising Já que tu é velho como nós Ah, mano, tá pensando em jogar mesmo Eu jogo Aí, filho, joga Amnésia Poura Eu vou jogar, mano Calma Ah, não Dá raca, mano Nossa Senhora Sai daqui, bicho Ele quer me mamar Aqui ele não passa, não Mas tem que ir ser rápido Como é que ele passa, não sei Dá licença Ah, não Acho que aqui parou Então E aí, gay Fala, Bruno Como é que você tá, irmão? Morri Morri Chama eles pra cá Ae Ae Caçada Ae 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 Nossa Quase que eu tomo Tá bom, dançar Vamos Eu tô na paz Ô, Bruno Eu tô na paz, velho Viu vai passar Fio vai passar mal no Amnésia Eu falei meu próprio nome errado Olha só que incrível Cara Cara, eu não duvido não Ah, não O da raca continua Ele continua mesmo O diabo tá atrás de mim O rock é bom O rock é bom Eu fui pro lado errado Morri Ele não gosta de água Ele é tipo O cascão Não gosta de tomar banho Vem cá Me pega aqui Otário Me pega aqui Me pega aqui Trouxe Ih, não tem coragem Volta aqui Nossa, graças a Deus Tem água pra me tomar Aqui Mano, só que Live De Amnésia Eu vou fazer lá Na Twitch Esse pá O que vocês acham É porque Essa live aqui Eu já expliquei Antes Vamos explicar de novo Porque o Bruno chegou Tô fazendo essa live aqui Porque faz muito tempo Que eu não gravo O Príncipe da Persa E agora Eu decidi fazer uma live Pra gravar a parte 9 Do Príncipe da Persa Eu tô fazendo ao vivo Mas a live vai Vai acabar daqui a pouco Vai até 9 horas Só mais meia horinha Ele que é o cagão E você que corre Não é assim que funciona não? Opa Ganhei mais um novo Tanque de areia Beleza Lá vai até 6 da manhã Ô Max Faz isso comigo não Cara, que isso Faz isso comigo não Cara, por favor Ô caça Mano, olha esse bug Na tela, velho O que é isso Branco na minha tela? Mais um bug Meu Deus Moça Por que eu falei moça? Jesus Quase Pronto Gente, eu acho que o replay do chat Não vai ficar Porque eu vou ter que legendar As catcine Pro pessoal Que tava vendo antes Então Eu vou ter que baixar a live E editar As catcine Faz o que você disse E matá-lo Todo mundo Todo mundo quer me matar Aqui Tranquilo Beleza Mano Vai, vamos dançar Vem Jesus tá te chamando lá embaixo Vai lá ver Ô mano Tem um caio te chamando lá embaixo Vai lá ver Vai lá Isso Boa É só pular Normal Sim Moré Pronto Venha bichos Bichos bostas Ah Para Nossa Esse bicho aqui é muito chato Mano Vai explode 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 Aí Eu já tô de nada Nenhum dos dois morreu Vai lá ver Vai Tô de uma mão lá embaixo Vai lá ver Nossa Nenhum dos dois Caiu Toma então Tchau 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 também Tem como beber essa água aqui? Vai pegar na cachoeira Pô Que incrível Ele fica na cachoeira E o cabelo dele não molha Não é incrível isso, cara? Morri Nossa Eu morri de novo Tá Deixa eu pensar Como é que eu passo daqui Sem morrer Opções Não tem Eu morri de novo Nossa Não é incrível Calma Deixa eu deixar Deixa eu deixar Deixa eu deixar O tempo mais lerdo Aí Aí eu pego ele Jogo lá embaixo Eu pego ele Jogo lá embaixo também Se o jogo deixar Aí Pronto Cabelo Cabelo de bug É incrível Esse cabelo aí Ele é Feito de pedra Rola Fio Olha o grandão De novo É burrinho Não tô entendendo mais nada Que que é burrinho Agora vai ficar Atacando essas Bostas em mim Cala a boca Fala Véi Deixa eu abençoar Irmão Nossa Senhora Tem que tacar O negócio aqui Vai Ô bobão Tô aqui Boa Deixa eu beber água Aqui na paz Meu Deus Bebe água Bebe água Bebe água Ok Ué Você não entra aqui não? Fica tímido não Tô falando pra você Não ficar tímido Vem pra cá Passou Pronto Agora tá dentro Você aqui sai Vamos ver se ele sai Não Aí ele vem Ué Toma Toma aí Bate Toma Conta ataque na tua cara Pronto Tá Tem que ativar Esse negócio aqui Vou ativar Então Nossa senhora Olha o rolê Que eu tenho que dar Se não passar A culpa é do Bruno Chegou atrasado Morri Ô Bruno Não é só o que você fez Não é só o que você fez Se pá não vai Não vai porque não tem areia Do tempo Pra deixar o tempo mais lazo Morri de novo Vixe Ó o Maxis chamando os outros Pra jogar SCP Apóia SCP Containment Breach Ô Maxis Depois eu vou lá no seu canal Ver esse vídeo aí Caraca Morri de novo Só observa as mortes Ah mano Aqui foi quantas vezes já Vocês estão contando? Quantas vezes que eu morri Vocês não estão contando né Seus cabeças Eita O que que eu fiz? É pra jogar lá embaixo Mano Você é burro? Taca o cachorro em mim Vai Valeu Obrigado Mano Ele não cai lá embaixo Que saco Agora caiu Ai Mentira Nem acertou Nem tem como acertar Daquela distância Morreu Não conheço esse Mas apoio Morreu 15 vezes Mas uma é recorde mundial Eu morri 15 vezes? Não morri? Você está contando mesmo? Já morreu muito só agora Agora foi Acho que foi 4 Vocês não contam? Vocês não estão contando? Ah Tinha como pular Só que eu disse Depois a gente tem que jogar Haunting Ground Já ouviu falar de Haunting Ground? Estou contando não Não Você chegou agora né Bro É o Max Que é pra estar contando Que ele chegou primeiro Esse cabeça de nós todos Cabeça de De amo Morda Bate 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 Ai ai Toma É só fazer isso Até os bichos morrem Estou tendo que apelar Mano Quebra o negócio Burro Nossa Só um tanque de areia Que bosta Segura pra mim Agora vai lá nadar Vai Oh Mas saia Acho que você ia Não Achei que você ia jogar Outlast Filtro da autônica Por quê? Como assim? Você está usando droga? Vindo o Max Eu não duvido de nada Vai Atira aqui agora Mano Vocês querem mesmo Que eu jogue Outlast? Vocês querem mesmo? A câmera não Não vira Mano A câmera não vira Eu estou Se liga Não vira a câmera Ah Agora virou Vai entender Tá Agora é só vir aqui Normal Joga o entretenimento Completo e grátis Se jogar Eu jogo também E rapaz Sei não Hein Max Se fosse o Bruno Até concordava Agora você Você é meio furão Com as coisas Hein Você é meio enrolado Não sei não Max Será que você está querendo Passar a perna em mim? Obrigado Você calou o termo Bruno não Bruno é uma pessoa Ele é uma pessoa Eu jogo Pô Estou sem jogo Para jogar Olha lá Hein Max Eu queria jogar o 2 Joguei O 1 Quando lançou O 2 E o meu PC Não rodava Nenhum direito É mano É foda Eu sei como é que é isso Estou literalmente Uns 4 dias Sem gravar Pô Você postou hoje A parte final Do cinema Que eu vi O que você achou Do final Ô Max O final Não é fofinho Mano Você não estava esperando Outra coisa No final Passando Ae Uma dica Quando for gravar Eu gravo para mais de um dia É faz isso Mas eu não faço isso Eu gravo para postar No dia Que eu gravei Final muito top Você fez também o Sandman No Bruno Eu não vi você fazendo No Sandman Na verdade Na verdade eu não vi nem você fazer No Crookedman Que é o primeiro Agora o próximo É o Boogeyman Depois é Hangedman Que é o mais Assustador Você vai pagar Você vai pagar Morri Morri Ah Achei que eu joguei bugar Eu não ia tomar dano Final é muito top Mas eu meio que já esperava Aquele final Ah mano Eu não estava esperando não Hoje eu não gravei Mas tenho praticamente Semana já pronta Para postar Aí filho Eu vou cagar Segura aí Porra Eu não preciso saber disso não Cara Que é isso Eu vou cagar Oh Max Só você mesmo Tô cheio de jogo lá O It is Art É o infinito E tem os outros finais De Hello Hello World E o Rei 2 É meio que é rolando Mano Você vai fazer tudo De Hello Hello World Se eu fosse Você não fazia não Vou fazer É um só E é isso Eu fui fazer Todos os finais De Mizal Eu me lasquei Não deviu nenhum Eu fiquei um tempão Para editar Mano Eu fiz a dublagem Mó fofinha A dublagem de Mizal Ficou da hora Mano Apesar de eu ter feito Tudo sozinho Ai Pelo menos o verdadeiro Tem que ter É Eu peguei O verdadeiro O ruim Aí tipo Depois você libera A história Do que aconteceu Com os outros personagens Filha da maia Vem me dar cabeçada Pronto Pior que eu estou com um jogo Chamado Dark Que eu ainda não lancei o vídeo Por preguiça de fazer a capa Ah mano O Dark está Meu Deus Estava de graça na Epic Eu tenho esse jogo também Mizal também não joguei Mano Eu joguei a versão Do remake dele Na Steam Estava baratinho na época Eu acho que estava uns 10 reais Eu comprei Vai lançar Mas é conhecido Por ter muito vídeo Para enviar Mas não envia nenhum Porque ele tem preguiça Não Mas eu estou ocupado Com o trabalho Não É preguiça Ah não sei o que Mas a internet Preguiça Ah mas eu quebrei o braço Preguiça Preguiça Não mas eu sou Cadeirante Desculpinha Estou bem cara Eu já estou pegando pesado Né Meu filho Pula Cara Eu fiquei Esse filho da puta Quebrou o meu braço Agora ele subiu Oh mano Vai entender Meio que em views Escrito errado Eu estou falido Então Vou só gravando E postando Quando alguém quiser ver Está lá É Isso não está falido De view Não Ô Bruno Se a comunidade É tipo Três vezes maior Que a minha Minha comunidade É só vocês Cara Eu não tenho Mais ninguém Assim No máximo No máximo Caber Tá ligado Também amigo meu E ele já saiu da live Metei a porrada Na preguiça Achei que tinha escrito linguiça Faz um short É mano Eu falei para ele fazer um short Ele não quer fazer Tipo Para divulgação Não é tão bom Assim não Mas tipo Para número É bom Porque você Você ganha muita view Com short No youtube O que mais dá view É short Vídeo curto Corte O que dá mais view É Vídeo curto É corte De alguma live Ou live Normal mesmo É bom Pode divulgar Porque depois tem um tempo O povo começa a conhecer o conteúdo É mano Mas só que O tipo O pessoal do short Ele vai ver o short Ele não vai ver o vídeo completo Eu já tentei Já divulguei E tipo Eu já peguei Falando de número Eu já peguei 70 mil views Só de short E dessas 70 mil views Duas pessoas Foram ver o vídeo original Então Ninguém quer ver o vídeo original Quer saber o short Entendeu? Entendeu? Fala puta Aê Quase que não dá Pronto Morreu Tá, tá Vou testar uma semana o short Mano Você não vai se arrepender Vai dar mais de mil views Aí quando eu já tiver Uma boa comunidade Com a divulgação dos shorts Eu pode postar shorts Porque eu acho que meio Meio feio Os shorts na aba Do canal É mano É porque tipo Não é nossa intenção Né mano O short O short mesmo É mais pra mostrar O vídeo original Só que isso não acontece Infelizmente Eu esqueci que tem O Nair rolando também Nossa senhora Tá com 4 séries rolando Bruno Não vou deixar muita série rolando Não não velho É o Witch's Heart Hello Hello World R2 E meia Que nem automata Tudo rolando agora E o Nair É mais de 25 horas Meu Deus Boa sorte Mano Quando tem muita série rolando assim É bom você focar em uma só Pra terminar ela Rápido assim Tá ligado Na minha opinião Mas se quiser fazer as 3 Ao mesmo tempo Você faz também Não sou seu pai Não sou seu pai É ótimo Vou gravar um I'm scared Vou levar um sustinho Oh me chama mano Quando você for gravar um I'm scared Me chama por favor mano Pra eu gravar com tu Mas o Nair é ao vivo Ah então Então acho que não conta como vídeo No caso o Witch's Heart Deve estar no fim Já Também você tá gravando O Witch's Heart Faz 3 anos Ih rapaz Fiz cagado Ah é verdade Tinha que ativar a alavanca Aqui atrás né Hello Hello World É só mais um vídeo Tô ligado Ô Bruno Eu não tô vendo Hello Hello World Mesma coisa do Zeno Que eu quero trazer também É bom cara O Hello Hello World É difícil falar World Tenta falar World O combate já gravou O Doki Doki né Nossa ele Nossa minha garganta Uma coisa que ele gravou É Doki Doki Nossa senhora Ele gravou Uns 5 mods Já também De Doki Doki Pera Eu tô voltando Logo que eu percebi Eu tô voltando Tô voltando né mano Putz Calma Ah vamos matar Então eu acho Que é o mais rápido Pronto Lembrava que Lançou o Doki Doki Também fiquei viciado Tá voltando não Fio Relaxa Eu tava voltando sim Cara Ô Max me tolando Cara Que isso O Max Ah mano Tem que matar O bicho de novo Qual é Eu salvei Depois eu tinha Matado ele Ô Max O jogo bugou Não bugou não Nossa Ô Bussas Bussas Nossa senhora Aê Desviei Depois eu sobe Em cima dele Fica muito fácil Só você não ser burro E ficar batendo Desesperadamente Morreu Aê 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 Morreu Só um joguidor Doki Doki Plus Nem sei o que que é Mano Ah não Mentira Tô ligado Eu sei que Sim Lá tem uma História Oficial Max Mais um bug Que que é isso Max A plataforma Está bugada No ar Que não era Para estar ali Eu vou Eu não consigo Passar Ah não Você está de sacanagem O que que eu faço Eu vou matar De novo Eu ganho mais Assim Tá Beleza Ô gente No próximo save Eu termino a live Tá Próximo save Ficando tardinho Já Duas olhinhas de live Tá bom Tá na média Tá na média Doe o que você disse E o matem Que? Doe o que você disse E o matem Calma Deixa eu voltar um tempo Ataque-o agora! Ataque-o agora! Você vai me mostrar o respeito adequado! Agora você vai servir a Empress! Ataque-o! Eu me enfrento muito pior do que você. O que você gosta de você? Pronto, acabou Amanhã acho que eu vou fazer duas lives Uma tudo na Twitch e outra no Youtube Eita! O pai tá on! Não mexe com o pai não, que o pai tá on O pai tá chato Mano, não sei se eu tô indo pro lugar certo não, mas acho que eu tenho que voltar no tempo Eu levei dano de quê? Ah, esse poder é inútil mano, eu esqueci Cara... Aí, pulo aqui Explode! Aí, beleza Tipo ao mesmo tempo, caraca Vai fazer ao mesmo tempo, mano? Uh, papai, quase Se eu tomar, eu moro Ui! Não joguei muito Beleza, vou salvar aqui Ah tá, aí vai fazer uma no Youtube e outra no Twitch Porque eu não sei como é que faz as duas ao mesmo tempo Entendi Mas galera Vamos finalizar a live aqui, né?